Começar do começo com o Diz Rodak, deu bom demais? Vamos começar aí, deixa eu... Quer cantar uma palhinha da música de vocês? Aquela que eu achei legal pra caramba. Você gostou? Me cutucaram e falaram, essa música é soa. Eita, velho! Olha, se você tem um ex, ou se você já teve um ex na vida, essa música é pra você. Às vezes você precisa só de um motivo pra voltar com ele ou com ela, e a gente trouxe esse motivo pra você, né? É, só pra refrescar a memória. Bora, parceiro. Vamos fazer só um refrãozinho dela? Que é lindo demais. É mais ou menos especial. Seu beijo é o melhor que eu já provei Amorzinho gostoso, é só você que fez Então me diz por que que a gente é ex Então me diz por que que a gente é ex Seu beijo é o melhor que eu já provei Amorzinho gostoso, é só você que fez Então me diz por que que a gente é ex Então me diz por que que a gente é ex Por que que a gente é ex Em agosto lançamento do DVD de Paris Ah, Boteca! Aí sim, ó, deu bom, chama o Deu Bom pra gente cobrir aí Eu tenho uma pergunta pros entrevistadores Vamos lá, vamos lá Trocou Troca E só enquanto a gente cantava essa música, vocês lembraram de alguma ex na vida? Deus me livre Rapaz, não me complica Não me complica não Olha, eu tinha certeza que não Eu tinha certeza que não Não, mas eu tenho uma boa relação com todas as minhas ex Ah, que porra Menos com a mãe dos meus filhos Falo mesmo, foda-se, tô bêbado mesmo Então olha só Se você participasse hoje do De Feiras com ex Como é que ia ser esse negócio, hein? Ia ser desgraça Se eu vejo se ela sentada na água lá Tentativa de homicídio Ele falou que a gente veio com elas Não, eu tenho três ex Quatro ex Com as três eu sou de boa Eu tenho quatro ex Não sou, não sou Foda-se Rapaz, eu só tive um E esses dias ela tentou me matar, atropelado Essa garagem é piadinha pronta, pô E eu tinha uma ex Que eu não gostava muito Eu tive uma parecida com você Eu só não sabia que era eu Eu passei três meses com essa ex Eu não gostava muito Três meses Ela era muito bipolar Só que a gente se resolveu A gente tá tranquilo Hoje eu sigo ela Ela me segue A gente troca Olha que legal De vez em quando eu acordo de madrugada Com uma faca na porta da cara Não, mas ela tá longe Ela agora tá em sábado Ah, é por isso E você, Ricardo? Você tava falando de uma... Ex-funcionária? Ex-funcionária? A sua? Meu Deus A sua? A minha? Poxa, é? Por quê? Vamos mudar de assunto A minha ex? Próximo assunto da Ata Gente, vamos ver a relação de açaí Não entendi não A minha ex? Lembra do TechPix? A câmera nossa é patrocinada Para o TechPix Vamos falar da ex do Ricardo Que vai dar um podcast Revelações Revelações Eu gosto assim Você viu? O tema da música É o tema da vida de muita gente Tá vendo? Eu pensava que a música da gente Hoje eu não tô prestando Ia dar muito problema pras pessoas O negócio daqui Não vai dar problema Vai não Teve outra música Que você cantou lá Do Raparigueiro lá? É também de vocês? É, essa é a autoral Eu não sou casado Mas também É a que a gente abriu Essa, essa Você não é casado Essa daí eu acho que combina mais com o Rodak Combina mais com o Rodak Eu não entendi o que eu ia falar de ex Eu tava agora pensando aqui Próximo assunto Mensagem subliminar Mas quando você começa a sair Você joga a banana dentro, Granol? Você ouviu isso aí, Ricardo? Ricardo, você ouviu isso? Eu ouvi isso aí Eu tava prestando atenção nele Será que ele tá com a minha Minha atual é ex dele? Será? Não, rapaz Ela pode ser ex de alguém Não, posso falar? Não, posso falar? É porque ele tinha uma repórter lá Deu bom? Entendeu? Que era pessoal Ah, não Não, nessa não Só foi lanche Não, aí Pode tomar na canequinha Deu bom E vamos até fazer um brinde aqui Vamos fazer um brinde aqui Eu quero botar água Calma, calma aí, gente A gente já tem 30 minutos de programa E a gente não falou nada ainda 30? O que que é isso, gente?